E no vídeo de hoje pessoal vamos fazer um bolo de fubá salgado. Gente, esse bolo fica muito gostoso para tomar com aquele cafezinho da tarde ou aquele café da manhã. É perfeito! É um bolo bem simples de fazer e muito saboroso. Então aqui no liquidificador acrescento 4 ovos em temperatura ambiente, uma caixinha de creme de leite. Como esse bolo é salgado, não vai açúcar, tá pessoal? Uma xícara de óleo. Lembrando que essa minha xícara tem a medida de 250 ml e como vocês estão vendo, eu não encho a xícara até chegar aqui, tá vendo? Então fica bem cheia. Acrescento uma colherzinha de chá rasa de sal. E agora a gente vai bater muito bem isso daqui por 2 minutos em velocidade alta. Aqui nessa misturinha vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo peneirada e uma xícara de fubá mimoso peneirada. Tá tudo misturado aqui, tá pessoal? Mas se você quiser aí adicionar separado também não tem problema não, dá certo. Aí vou acrescentando e já mexendo aqui, misturando. junto aqui vou acrescentar uma xícara de leite morno. O leite pessoal não precisa tá quente, é morno, tá? Tipo, um pouquinho a mais do que pra mamadeira de bebê, sabe? Só um pouquinho a mais. Aí é só misturar muito bem. Já venho com fermento. Vira pessoal, que bolo mais simples de fazer. É muito fácil de preparar, fica pronto também rapidinho. Ó, uma colher de sopa de fermento pra bolo, eu meço sempre na tampinha. E aqui depois que eu acrescentei o fermento, vou acrescentar queijo mussarela, que eu tenho 150 gramas, tá? Aí acrescento e misturo aqui, deixo só um pouquinho pra acrescentar por cima do bolo. Prontinho a massa, é só acrescentar na forma untada. Vou acrescentar colheradas de requeijão cremoso aqui por cima. Se vocês quiserem acrescentar mais, tá? Fique à vontade. Agora é só polvilhar o queijo mussarela aqui por cima. E levar no forno, lembrando que o forno já tá pré-aquecido. A 180 graus, tá? Vou deixar esse bolo lá, de 30 a 40 minutos. Mas aí o tempo certo pra vocês, eu falo no finalzinho do vídeo. Após o tempinho de forno, mostro o resultado final dessa delícia pra vocês. Pessoal, o bolo já assou, ficou 30 minutos no forno. É rapidinho, tá? Então fica de olho pra não queimar. Lembrando que quando a mussarela estiver assim, douradinha, o bolo já vai estar num ponto, tá bom? Mesmo assim, faça o teste do palito pra ver se sai limpinho. Vou retirar e mostro o resultado final dessa delícia pra vocês. Já desenformei o bolo, tá quentinho, tá? Desenformei quente mesmo pra vocês verem como fica por dentro. Gente, esse bolo fica tudo de bom. Vocês viram, pessoal, como cresce bastante, fica um bolo bem bonito? Nossa, isso aqui é perfeito. E tem mais, gente, fica bem fofinho, ó. Tá vendo? Bem fofinho. Olha isso, pessoal, que bolo mais gostoso, gente. Fica bem fofinho e fica muito saboroso, pessoal. Olha isso. Ó, o queijinho puxando aqui, tá vendo, ó? Gente, sério, faz esse bolo aí, depois me conta aqui nos comentários. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Se você aí gosta de fubá, vai amar esse bolo, gente. Muito gostoso. Não ficou salgado, não ficou sem sal, ficou na medida, pessoal. Olha o queijo aí por dentro do bolo. E esse bolo é bom a gente comer assim, quentinho mesmo. Quentinho, morno. Claro que pode comer depois, sem problema nenhum. Ele fica gostoso, frio, quente, mas ele quentinho é mais saboroso porque a gente sente o queijinho ali puxando. E eu que gosto de requeijão, gente. Nossa, nem acaba nesse bolo. Muito bom. Meus amores, eu espero demais que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.